Não faz assim comigo não, baby, 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 assim o clima esquenta, baby, 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 você tá descendo até o chão, baby, 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 baby. A nova sensação da música jovem sertaneja, Júlio 10. Contrate o show de Júlio 10, 12992436393. Facebook, www.facebook.com barra sertanejo Júlio 10. A nova onda do sertanejo jovem, Júlio 10. E eu te quero só pra mim, vem dançar comigo, baby, mas tem que ser coladinho, baby, 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 baby. Não faz assim comigo não, baby, 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 assim o clima esquenta. Adão Bijuterias. As mais belas peças, colares, anéis, pulseiras e muito mais. Presenteie alguém especial em sua vida com a beleza das peças de Adão Bijuterias. Brincos, tiaras, acessórios para o cabelo. Tudo isso você encontra aqui. E você pode revender nossas peças. Vendemos atacado e varejo. Venha nos visitar. Temos várias lojas no Brás, esperando por você. Adão Bijuterias. Paixão feminina. Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer. Produtos naturais. Dentro do mercado municipal de Taubaté. Box A19. Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para a sua saúde. Produtos naturais. Dentro do mercado municipal de Taubaté. Box A19. Esperamos você. Com a experiência de mais de uma década no mercado de blindagem de veículos, a MK Blindados é líder porque oferece segurança e qualidade. Com material de primeira linha, homologado no Brasil e exterior, a MK Blindados proporciona a seus clientes garantia e tranquilidade. Profissionais especializados à sua disposição, preservando a originalidade de seu veículo e se preocupando com o acabamento interno e externo. A MK Blindados oferece ainda serviço de manutenção em blindagens e tratamento exclusivo. Pense na sua segurança. Pense em MK Blindados. Telefone 11-2264-0720. mkblindados.com.br Comércio de couro Ladeira Taubaté. Especialista em selas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral, com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de couro Ladeira Taubaté. Entrevistas, duplas e cantores, música e muita cultura. A partir de agora, está no ar o programa Donizete Costa. É sucesso! Donizete Costa! Está no ar mais uma edição do programa Donizete Costa. Mais uma vez, agradecendo carinho e audiência de cada um de vocês aí, do Grande Vale. Vocês aí de qualquer parte do Brasil, do mundo. Meu muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês aí. E o nosso programa só está começando nesse sábado, com uma atração maravilhosa. Hoje no nosso programa está bom demais, então não perca nem um segundo dia do nosso programa. Quero agradecer ao pessoal também que estão entrando. Está até congestionando o site. Programa Donizete Costa.com.br e o pessoal está direto lá. Obrigado. Continua lá. Continua lá. Que isso aí é. Cri, 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 cri. É, não é assim? Você já clicou no meu site ou não? Já, já clicou no site. Já? Já. Então, essa é a pena aqui. E você me lembra do Falcão, do Felipe Falcão? Seu nome é? É, Santoro. 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 O outro lá parece o Hugo, do Hugo e Thiago, né? Mais ou menos, mais ou menos. Lembra bem. Seu nome é o? O nome é o William. William. Isso. Os dois são do site São José? É, eu sou mineiro e... Da onde? Eu sou do sul de Minas, do Brasil. Ah, ali pertinho. Isso. Só que já estou em São José há 3, 4 anos já. Mas, então, você é do prefeito lá, aquele que morreu na chão? Zé... Zé Fernandes. Zé Fernandes. Conheci muito. Deu muito chá de cadeira já, prefeitura. Deus põe no mundo, pai do céu. Tudo certo, é verdade. E você era onde? Eu sou daqui de São José mesmo. Sou... São José? Isso. Sou lá no Zona Mar, de São José dos Campos. Nasceu onde em São José? Ali na Vila Paiva, ali. Eu moro na Vila Paiva. É, legal. São José dos Quio, ou em Minas Gerais? E como foram se encontrados? Então, eu vim de Minas para cá, para São José já há uns 3, 4 anos. Aí a gente se conheceu numa banda, né? Isso. Aí formamos uma banda. Você estava com uma banda? É, a gente formou uma banda junto, né? Ah, ah, ah. Eu, ele e outros amigos. Mas onde você encontrou ele? Que lugar? Na verdade, na verdade foi o seguinte. No barzinho? Não, na verdade foi o seguinte. Eu conheci, eu levei meu carro no mecânico e conheci o safoneiro Marinaldo, que além de safoneiro era mecânico. Era mecânico? Aí a gente conversando, saiu a sua música, aí a gente marcou um ensaio, foi ensaiando e fizemos uma banda. E ele apareceu lá lá? Ele já fazia parte da banda. Ele é mecânico também? Não, ele é engenheiro. Ah, é engenheiro? Isso aí eles trabalham no engenho? Que é, que é? Que é, que é engenho do safadouro? Não, é engenheiro mesmo, é? Não, porque eu era engenheiro também. Eu estou terminando o curso. Ah, bom, eu fui engenheiro muito tempo. Você gosta de engenharia? Eu gosto. Docinha, né? Gosto de uma cachaçinha também. Ai, que bom, eu gosto. Tem uma branquinha que é bom mesmo. Vamos lá, pela primeira vez o nosso programa recebendo de Brasobens, São José dos Gambos, Satoro e William. Vamos mandar uma aí do Jardim Jardim para vocês aí. Isso. Tchau. 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 Como esquecer o bem que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E agora eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Santoro e William Santoro É sanatório não É meio louco com o sanatório Parabéns nessa voz Gostei da dupla, parabéns Muito bom mesmo Oi geral Tem CD gravado ou não? Rapaz, eu tinha uma carreira solo Eu já estou há mais de 10 anos na música Então eu tinha uma dupla Comecei com uma dupla Depois vi uma carreira solo E depois vim pra São José E agora a gente está repaginando Mas a gente está em música autoral Então manda aqui Ah certo Mas estou pensando em preparar um CD Sim, sim Não tem CD gravado Ainda não E qual o telefone de contato? Telefone de contato Rapaz, é o seguinte O telefone de contato A gente vai passar aqui É que a gente conseguiu Um empresário Que está dando uma grande força pra gente E ele está fazendo os contatos com a gente Aí você tem que pegar o telefone dele Vai pegar a colinha aí E também pode contratar no 12991-164531 Vamos ganhar uns cobrinhos Pode contratar no 12991-164531 Isso, não tem que abandonizar Se cobrinhos não está na fila Ganhar uns cobrinhos Está certo Tem que ganhar, né? Nem só de pão, milhão É, é verdade E vamos agradecer a presença de vocês Muito bom Como é que é o Facebook? Tem? A gente tem sim Tem Tem o site também O Facebook está lá Santoro e William Aí o pessoal pode curtir essa página Em breve vai ter muita novidade também Que está surgindo Estamos lançando o site Tem várias coisas legais Que a gente Mostrando a agenda Mostrando o nosso trabalho Então o pessoal gostava do nosso som O endereço do site pode dar Isso Santoro e William Santoro e William E vamos lá E vem cá Você está dançado Vem cá Vem cá Vem cá Aí Vem cá Pode ir Pode ir Pode ir Acerta aí O que você está fazendo Tudo bom? Tudo certinho Gostei da dupla Boa, né? Minha sobrinha que indicou Manda o meu sobrinha Manda um abraço a ela Andresa Beijo Andresa Ela gostei Ela mora aonde? Em São José dos Campos E ela falou Você tinha conhecido O Tiago? Ela é amiga do William E o William Prefone da casa dela lá A pontinha Tem uma dupla boa Que eu conheço E tem que levar ela para o programa Ah é? O que foi, menino? Oi? Beijo na sua sobrinha Ah, certo O Marquinhos hoje Ele está Eu acho Interrente Tá? Ele está Numa fissura Que tudo hoje Tem relacionamento Tá impossível Hoje Esse moleque É até Eu vou namorar com ele É Então, ó Só quero deixar um recadinho Donizete Você é artista Tem um trabalho sério Quer uma oportunidade Na televisão Quer vir participar aqui Do programa Donizete Que é essa loucura aqui Manda um e-mail Pode mandar para mim Erika Com C de cebola Marques Um S Arroba Live.com É live Arroba live.com Manda um e-mail para mim Que eu vou entrar em contato com você Vou agendar certinho o seu dia Tá? É Gente Oportunidade Todo mundo dá Só que a pessoa tem que vir Aqui Sem dar cano Sem dar cano Sem dar cano Não é? Quando você vai estrear o programa aqui? Dia 12 de setembro Doze de setembro Doze de setembro Doze de setembro Não sabe É igual a Xuxa Tu tá segurando Você viu? Tá A Xuxa Quanto tempo Vai entrar agora no ar A Xuxa Em agosto Mas quanto tempo Um treino Agosto de Deus É Até agora aqui É igual a Xuxa Tá segurando O meu é setembro A gente vai deixar passar o frio Pra chegar junto com o calor Esquenta Esquenta E como é que vai ser o seu estilo na TV? Teu estilo na TV? Oi? Como é que vai ser o seu estilo na TV? Então, meu estilo na TV É um sujeitinho meu que de andar De ser caipirinho mesmo Botinho? Né? Botinho, chapéu Já estamos numa preparação aí O meu diretor já me colocou pra malhar de novo É? É Tô malhando lá na Bem-Estar, tá gente? Vai tudo ficar torneadinho, né? Vai ficar magrinha no vídeo também Vai ficar magrinha no vídeo também Apresenta a dupla pra cantar agora É Santoro e William Eu queria pedir pra vocês a música autoral Que vocês estavam cantando aqui Mas é a do Caipira Sanatório e o quê? Santoro e William Santoro Então sai Dá pra ser? Gente, é uma música muito bonita A música é muito bonita também É uma das nossas Quem é o meu gostor? É minha A música é boa, viu? É boa? É do Caipira Que começou a namorar com o Aniversário Boa, boa a música E o Caipira fez Isso vai dele aí Boa, Santoro e William Canta Sou apenas um Caipira Tô lindo, se admira Com o meu jeito simples de ser Ando sempre acabado E até mesmo quando eu passo Sou Caipira Viu pra me entender Eu não sei o que acontece Se é castigo Até parece Quando um dia Põe me apaixonar Por uma moça da cidade Tá cruzando a faculdade Uma doutora Ela vai se rodar Só Deus pode entender Como foi acontecer Como foi acontecer Eu vejo parte de tanta paixão Mas eu sei que ela quer Ser minha mulher Apaixonada por um Caipirão A gente se gosta A gente se quer Sou seu homem Ela é minha mulher A gente se ama A gente se deseja Nessa loucura Nessa loucura Ela me abraça E me doa Me bate forte Meu coração Minha loucura Sou seu Caipirão Logo que o dia Vem pro trabalho Volta bem Vão de chacão E me sinto Não E perco o trabalho Tudo leva A vida do amor Ser grande Já não é fácil Não Ela vai pra faculdade Leva certo Na verdade Uma doutora Ela vai se rodar Pegando o seu diploma Vai ser a minha dona E com o Caipirão Vai se casar Os olhos podem entender Como foi a comecei Eu vejo parte De tanta paixão Mas eu sei que ela quer Ser minha mulher Apaixonada por um Caipirão A gente se gosta A gente se quer Sou seu homem Ela é minha mulher A gente se ama A gente se deseja Nessa loucura Ela me abraça Eu sou o Caipirão E bate forte No coração Minha cultura Sou seu Caipirão Ah, gostei da música Santoro Ilha Gostei da música Santoro Escreveu bem Então, rapaz Sim Onde você está Para se inscrever essa música? Rapaz, nessa época Eu estava meio apaixonado Eu estava lá Estava tomando Já passou, pai Estava tomando um vinhozinho? Ah, tá Estava tomando um vinhozinho? Estava tomando um vinhozinho Vinhozinho Inspiração Rapaz, está inspirado Inspiração é tudo A gente vê, pô É um vinhozinho, sabe? Porque o vinhozinho é melhor, né? É E aí você escreveu essa letra? Essa música Muito boa letra, hein? Hein? Essa música foi um momento Bem especial, né? Que a gente estava Trabalhando e fazendo E a gente tem bastante Música autoral Que bom Essa música é boa Essa cor, bem comercial É uma música bem marcativa Tem uma que a gente vai apresentar Depois aqui no seu programa Que é a cara do brasileiro Você não canta Vamos para o Marquinhos? Cara, eu estou aprendendo O cowboy vai te pegar É, ué Sabe, é Um, dois, um, três, cinco Vamos lá Só me dança aí Você, Marquinhos Está especial para você Se eu ver Ele faltou Olha aí, cara O cowboy vai te pegar 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 Vou te levar Vou te levar Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo Nada pegado na represa Quando na noite chegar Quando na noite chegar Você vai lutar Você vai lutar demais Porque eu vou te mostrar O cowboy vai te levar O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar Agora rola Você fica com esse cara Com o cabelo arrepiado Com a coleta fora E o corpo está do lado E ele passa o dia inteiro Finalizando seu garrão Mas na hora gare Ele te deixa a mão Mas o sulco não vai mudar Sabe por quê O cowboy vai te pegar 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 É, o cowboy vai te pegar É, o cowboy vai te pegar É, o cowboy vai te pegar E nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com vocês. A nova sensação da música Jovem Sertaneja, Júlio 10. Contrate o show de Júlio 10, 12992436393. Facebook, www.facebook.com.br Sertanejo Júlio 10. A nova onda do Sertanejo Jovem, Júlio 10. Adão Bijuterias, as mais belas peças, colares, anéis, pulseiras e muito mais. Presenteie alguém especial em sua vida com a beleza das peças de Adão Bijuterias. Brincos, tiaras, acessórios para o cabelo. Tudo isso você encontra aqui. E você pode revender nossas peças. Vendemos atacado e varejo. Venha nos visitar. Temos várias lojas no Brás esperando por você. Adão Bijuterias, paixão feminina. Você quer cuidar da sua saúde? Venha nos conhecer. Produtos naturais dentro do Mercado Municipal de Itaubaté, Box A19. Lá você encontra chia, linhaça, aveia, mel e própolis, geleia real, suplementos para musculação, produtos para diabéticos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a variedade de produtos para a sua saúde. Produtos naturais dentro do Mercado Municipal de Itaubaté, Box A19. Esperamos você. Com a experiência de mais de uma década no mercado de blindagem de veículos, a MK Blindados é líder porque oferece segurança e qualidade. Com material de primeira linha, homologado no Brasil e exterior, a MK Blindados proporciona aos seus clientes garantia e tranquilidade. Profissionais especializados à sua disposição, preservando a originalidade de seu veículo e se preocupando com o acabamento interno e externo. A MK Blindados oferece ainda serviço de manutenção em blindagens e tratamento exclusivo. Pense na sua segurança. Pense em MK Blindados. Telefone 11-2264-0720. mkblindados.com.br Comércio de couro, ladeira Talbaté. Especialista em celas, arreios, calçados de segurança e botinas das melhores marcas. Artigos para sapataria, materiais para tapeceiros e artigos de couro em geral, com ótimos preços. Fale com o Sávio ou Antônio. Comércio de couro, ladeira Talbaté. E voltamos com o programa do Lizete Costa, mais uma vez agradecendo a audiência. O carinho de cada um de vocês está aí na sua casa. Muito obrigado pela audiência aí no bairro de Messias. Pessoal tomando a Kelly, Guaraná gelada, hein? E aí acompanhando o programa aí na Vila São José. Muito obrigado a todos vocês aí do Grande Vale. E não se esqueça, hoje das 15h30, 16h30. Programa do Lizete Costa, bem na TV Lorena. Alô, pessoal Lorena, de Cachoeiro, nosso muito obrigado. E nas sextas-feiras, aí na São Leopoldo, aí no Rio Grande do Sul. Alô, pessoal de Canela, pessoal aí de Porto Alegre, aí no nosso programa. Alô, Zé Moreira, muito obrigado aí todas as sextas-feiras, das 23h às 0h. E na quinta-feira o Gilberto Gilmar parou de apresentar o programa lá. Eu e depois o Teodoro e o Sampaio, os amigos do Teodoro. Passa lá esse programa, passa lá, tá bom? E na quinta-feira, o Gilberto Gilmar saiu, eu estou ocupando a vaga lá por enquanto, né, Zé? Mas deixa aqui, tá bom, Zé? Continua aí e mais uns reprisinhos aí, tá legal. Muito obrigado, pessoal aí. E São Leopoldo aí, aquele abração. E aqui na TV Cidade, todos os sábados. É amanhã das 6h, acho 9h, na Difusora Taubaté, Programa Brasil Total. E hoje recebendo essa nova maravilhosa, casado, sorteiro, tchitinho, vamos lá. Grandão. Rafaio, eu não sou mais nada, porque o negócio está tão firme, meu lado. Mas eu sou, fui casado, separado. Foi, não foi passado, foi. Já fui para todos os lados. Foi, agora vai. Ele é de tudo. Mas tem filhos? Tem, tem, tem. Tem três filhos. O resto da vida. Graças a Deus, o resto da vida. E ele não é filho, meu, mas eu carrego essa malinha do Marquinhos e faz tudo, viu? Tá certo, tá certo. Agora, esse aqui é o seguinte, ó. Esse aqui está sorteiro e está louco para arrumar uma louca parada. É o WhatsApp, porque ele é. Lá o telefone. Opa, aí a gente passa o WhatsApp. Vamos passar o WhatsApp dele. É o clone do Ubi Tiago. É legal. E vocês estão fazendo show do São José, para cá, para lá? Como está de show? Rapaz, a gente está até bem, viu? Graças a Deus. A gente está se apresentando em várias casas aí, São José dos Campos. A gente tem, a gente tem, assim, uma agenda legal também de festa particular, né? Sim, 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 sim. O pessoal, tipo assim, vai numa casa, vê a gente cantando, aí contrata a gente para fazer uma festa particular. Que bom. O bicho pega também, né? É bom, né? Muito bom. Canta dentro da casa do camarada. Se deixa ele cantando, tem um banheiro, na sala. Se tiver afogado, como? Se tiver virado, paulista, como? Se tiver afogado, é bom aqui. Quem gosta de virar para paulista. Ninguém vai achar. Vai virar para paulista. Você vai achar o telefone? Ah, pode falar aí, hein? Telefone? Ele foi procurar o telefone para o doutor. Achou? Achei, opa. Então pode falar o telefone para contato isso aí. E qual é o telefone? Pode contratar a Caíca também? Meu? Seu? 991 991 90 5658 5658 5658 Não, para contratar isso, para contratar com a Caíca e para contratar 991-1645-31 e o telefone. Isso, telefone, diz aí. Posso falar? Telefone 996-33-3591. Oh, repita. Tem o outro também, que é 512Z, não é? Quem é? 9131-9888 Ele quer em Pisso, José Baccelli Lá de São José É o Baccelli que está dando uma força para a gente Vocês estão gostando mesmo Se vocês cantam a música Tioncare, Pardim Quem vocês cantam? Fala aí A gente canta o Tioncare O Tiago, do privado O Tiago não O Gaguinho O Gaguinho E a gente canta bastante Do sertanejo A gente canta de tudo Desde os atuais até os mais antigos Então vamos cantar o Gaguinho, o Gaguinho e o Martinho Então vamos lá O Gaguinho, o Gaguinho, o Gaguinho Vamos lá, deixa o Gaguinho O Gaguinho O Gaguinho Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convidei esta pedra Tudo é daqui Grande é mal acabado Mas tem casa e tem o som Bacana, bacana, estando lindo A festa estava bombando Todo mundo se pegando E o Gaguinho esplandeu Bateu o desespero O Gaguinho A casa é minha O Gaguinho O Gaguinho é meu Se eu não pegar O Gaguinho é meu Todo mundo se for poder E o Gaguinho é meu E as divinas de vida O Gaguinho é meu E o Gaguinho é meu Dominar do meu sério que é caro Quem manda aqui eu sou o Gaguinho Hoje a festa é na casa do ganho Só convivei a salta, a turma toda tá aqui Ele é mal acabado, mas tem casa e tem o som Bacana, bacana, achando língua, achando bom A festa acaba bombando Todo mundo se pegando E o galinho esplanteiro, bateu o desespero E a carcazinha, o sol só é teu Se eu não perco a mão, não, não, é todo mundo Sem poder, é vivida, o frizz é teu Combinado, não sai, que é caro Quem manda a carcazinha, o sol só é teu Se eu não perco a mão, não, não, é todo mundo Santório, ele, mas esse é primeiro do O rapaz, o pessoal diz que eu pareço Ele é lá do interiorzão do Sato, do São Paulo Você não jogava balinha de gude junto, não? Pior que não, rapaz Se não jogasse bolinha de gude, pene, eu tava bem Nunca ganhou bolinha? Não, não Troca, troca de bolinha A mulher cara é fogo, ó Não é, Marlin? Já pegou mais uma bolinha? Não sei de nada Nunca pegou outra bolinha? Não Então, você não foi moleque? Não Quem nunca pegou, nunca jogou uma bolinha, não foi moleque? Não é, Marlin? Antigamente, brincava-se Hoje é pesado Não liga mais, né? Pegar assim, jogava lá, né? Nem final Tinha aquela Mirola, né? Porra, você joga a bolinha na Mirola E tinha um jogo que era... Biroca, né? Lá era o Birola 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 Pra lá era o Birola Pra cá era o Birola E tinha os Aizaram aqui Tinha um jogo de bolinha Tinha um outro jogo de bolinha Que era cinco Birola, né? Cinco Birola Cinco Birola Você jogava na 1, 3, 6, 9, 12, 15 Você acertava bem? Médio, 8, 4 Você acertava? Você acertava? Você acertava? Eu acertava na Birola Já foi muito bom pra jogar aí Já foi bom Ih, um, meia Ô, rapaz, eu jogava com o Pony Boots, hein? E aí, acertava na Birola? Ô, claro, rapaz Você acertava? Opa Eu acertava, gente Vou levantar aí? Ô, tá bom, tá bom Então vamos com mais uma música Isso Se quer cantar uma música, eu posso escolher outra É Tião Carreiro e Pardim Saudoso, Tião Carreiro e Saudoso, Pardim Vamos lá Santoro, Ilha, canta Deixa cair Quem tem a roça no mato, bichão, a que jeito eu vou? Quem tem a roça no mato, bichão, a que jeito eu vou? A hora melhora E o ruim pra caber, o quarto ele na espora E a mulher namora, deu o braço cru e manda embora Tem prisioneiro indocente no fundo de uma prisão Tem lugar só brinqueira e tem droga e brilhão Seu prisioneiro indocente, eu arranjo advogado E a sogra e bem queira, eu ganho de laço dobrado E os joelhos e pulhão com meus vestes tão quebrados Bahia, deu ruim, paposa, Rio Grande, deu Getúlio Em Minas, deu Juscelino, de São Paulo, eu vi orgulho Bahia, não nasce burro, o gaúcho é o rei das costilhas Aonde está ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver cabra de pé pra fazer outra Brasília No estado de gloriais, no padrão está mandando No barrado ao do Niro, em Brasília, o soberano No repique da viola, para ser o chameleano Vou fazer a retirada e despedir-nos vários anos A Deus que eu já vou me embora e o Leal está me chamando Santoro e William, vamos aí Santoro, é sobredome? É sobredome Você nasceu na Roça? Eu nasci em uma cidade pequenininha, né? Na cidade boa, no morro, no morro E morri na Roça também, aí eu fui para outro município Município da Conceição dos Ouros Ah, conheço Do Ribeirão Pequeno Olha lá, muito bom Qual é o desgosto da menina dos filhos mineiros lá? Oi? Molecada Molecada que mora em Vila, qual é o desgosto deles? Desgosto deles? Esse é um desgosto muito grande na vida Não sei Porque lá, vende tudo quanto é pé de moleque É mesmo, rapaz Na cidade de Piranguí, capital Eu não pego nem pé de moleque Eu não pego nem pé de moleque Eu não pego nem pé de moleque E vocês se encontram em São José Hoje estão preparados para shows Fazendo show aí no Vale Paraíba Quem queira contratar É só ligar para o telefone Pega isso Passa o... O Facebook, não Facebook Facebook Isso Facebook é Santoro e William Acha a gente lá E o telefone para contato é 991319888 José Pacelli Isso, fala com o Pacelli Lá que está tudo certo Ele já é empresário de artista Ou é o primeiro que está pegando em vocês? Então, rapaz Ele não pegou mais jeito? Pegou só vocês? Não, não, é só a gente Ah, é só a gente Que bom Isso é muito bom, hein? Um grande amigo nosso Encontrou a gente tocando no barzinho Parabéns, gostei da doce Obrigado Aquela que tem um voizeirão, parece até eu falando Eu gostaria de ouvir você Pena do Felipe Falcão Sabe cantar um pedaço, não? Que pena Parabéns Lembra dela? Não lembra não Essa música eu conheço bem Qual você sabe do Felipe Falcão? Porque a voz está mesmo Eu acho que nós não temos No nosso pedaço Nós não temos no Felipe Falcão Quem você tem de artista aí que vocês mostram no show? Tem A gente tem do João Carreiro Capataz João Carreiro Capataz Tem também do... Jardis e Jardis A gente gosta muito É um carreiro Capataz Vamos lá ver Ouvir Capataz É, vamos lá Deixa cair uma dele lá Pra gente ver a diferença Isso vocês fazem no show de vocês, né? Isso Santoro e Rivia Cantando Vamos cantar Vamos lá Obrigado. 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 E diga uma coisa para mim, vai ter música Vai ter música Vai ser gravado no sítio Vai ser gravado numa fazenda Numa fazenda Isso, lindo E que dia que é oficialmente vai entrar no ar? Vai entrar oficialmente no ar dia 12 de setembro Não é? Vamos dizer 12 12 de setembro Maravilha, 12 de setembro 12 de setembro E faz uma pergunta Para você entrevistar Você fala umas entrevistas É meio difícil Pergunta coisa É meio difícil Pergunta inglês Você sabe falar inglês? Não sei falar Rapaz, eu falo Três idiomas Eu também falo Eu falo português Mais ou menos O mineirês e o caipirês É mais inglês Fala inglês Ingrês Ingrês É desse jeito ele nem fala Fala no verão Eu estava ali no caipirês Não, você falou que o teu problema vai ser um problema caipira Vai, vai Então faz uma pergunta caipira para ele Pergunta caipira Quantas bananas tem no caixa? Finudo é isso Deixa eu fazer uma pergunta caipira para ele Meninos, hoje o sertanejo Meninos, já ganharam o dinheiro Ele está acontecendo um retrocesso O sertanejo universitário com duplo sentido Que tem a pegada já misturada com um funk Com axé Está ficando um pouco de lado E está vindo um sertanejo mais romântico Um sertanejo Como eram finalmente o mestrado de Chororó Leandro Leonardo Se a gente pegar os clássicos Como hoje vocês enxergam o mercado do sertanejo Para essa mudança Para as novas duplas que estão vindo agora Boa, gostei Então, veja bem A gente acaba agradecendo O sertanejo está voltando para esse nível que tinha antigamente O sertanejo ele evoluiu demais, né Como você disse, foi para outros e outros ritmos Entrou no funk, entrou para o Arrocha, o axé E virou pop, virou tudo Então, hoje essa volta do sertanejo Essa volta do sertanejo está muito boa Porque está voltando um estilo que já fez muito, muito sucesso E que é agradável para você ouvir É bom para você dançar É o sertanejo, vamos dizer assim O clássico O clássico do sertanejo Que teve muita dupla, despontou muito no caso João Paulo Daniel Cezé de Camargo Luciano Leandro Leonardo E hoje realmente Isso, realmente está voltando E a gente também percebe muito isso Que nas nossas apresentações A gente faz um momento Vamos dizer assim A gente criou um momento cabaré E nesse momento a gente faz as músicas mais antigas Que são as mais escolhidas Porque a gente, quando a gente faz barzinho Ou nas festas menores, sem particulares A gente monta todo o cenário com a mesa E o pessoal senta e conversa com a gente E vai pedindo as músicas E toma um branquinho com a gente Toma uma cachaça Dá risada Isso E a gente... Rapaz, eu já bebi muito Hoje eu não bebo mais Então não é mais sertanejo Não, eu te dou um sertanejo, né? Como diz o Rick Renner, esquenta rápido É, a senhora já faz... Pode, cachaça seca Já faz bastante tempo que... Você foi mais da minha juventude Eu também Para quem canta é o menino Para quem fala também E a gente faz esse momento, Dom Zé E as músicas mais pedidas são tipo Estãozinho Chororó João Paulo e Daniel Leandro e Leonardo E tem músicas atuais Inclusive aí, no caso da dupla Jadson Fez uma música Toca um João Mineiro Marciano Que ela já é nesse estilo É sucesso mais Agora eles estão feios Hum, hum, hum Vaz, eles estão feios É, vamos fazer mais Feio, meu Deus Estilo é feio, meu Deus É sucesso mais É sucesso Um, dois, três, quatro Copos já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa magra Não passar Quero ver a tristeza No fundo do copo Se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Ao cair o João Mineiro Marciano Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Incoerente Minha história Tão pão E vale tanta gente Ainda ontem Chorei de saudade Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu pé Essa magra Pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Eu tô bebendo Essa magra Pra te esquecer Maravilha! De um a dez Que nota você dá pros artistas E gostei também Que eles cantam Todo com textil Parabéns pra vocês Tem futuro Tem futuro Agora você que vai pedir a música E anunciar eles Eu quero a música autoral Não sei se vocês estavam cantando Romântico Antes Autoral? Pagar direito autoral? Não, é deles Pentear uma música Pentear uma autoral Qual que é a música mesmo Que você já Que é autoral Essa música chama Feita pra mim É autoral? O que é autoral? Ela é Autoral é que eles queriam Ah, autoria deles Mas fala Nossa, palavra difícil Pra caipira Não, caipira Não A gente compõe Mas não fez a banana Passarinho cantando Se você vai se querer Mas a autora Sabe que o treino era esse? Ai, meu Deus Então, oferece Chama eles pra cantar Não pode aí Ai, Santoro e William Confeita pra mim Foi feito pra você? Foi Bora, vai Você é meu céu Você é meu chão Você é meu ar Minha respiração Minha respiração Um sonho de amor Eu vivo com você Meu anjo em flor Eu só sei de que O ar que eu respiro É meu sonho Meu delírio Arrepio que me leva ao prazer Que chega, me domina Me envolve Me alucina Eu só sei fazer Eu só sei de que Te conhecia Mesmo antes De você aparecer Porque eu sonhei Por toda a vida Hoje eu sinto com você Te imaginava Te esperava Agora eu sei Que é assim Parece que foi feito pra você Você foi feita pra mim Você é meu céu Você é meu chão Você é meu ar Minha respiração Um sonho de amor Eu vivo com você Meu anjo em flor Eu só sei de que O ar que eu respiro É meu sonho Meu delírio Arrepio que me leva ao prazer Que chega, me domina Me envolve Me alucina Eu só sei fazer Amor com você Te conhecia Mesmo antes De você aparecer Porque eu sonhei Por toda a vida Hoje eu sinto com você Te imaginava Te esperava Agora eu sei Que é assim Parece que foi feito Pra você Você foi feita pra mim Vamos lá Santoro Oi 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 Boa senhora música Que música em vocês mesmo Essa é nossa É certo Essa é um grande sucesso É um grande sucesso Mas vamos Estão preparando CDs Como ele está Sim, sim A gente tem Vai fazendo as músicas Rapaz A dificuldade é muito grande Às vezes Você encontrar um estúdio legal Num preço acessível Hoje em dia Tem que estar com bala na agulha Pra fazer alguma coisa Mas a gente está batalhando agora Com um parceiro ajudando a gente A gente está conseguindo já galgar outros patamares Mas música tem bastante música Para fazer E a dia que o Primo estiver na região Chamou-se Inclusive é o seguinte A gente tem Tem bastante músicas A gente tem 13, 14 músicas gravadas Assim Não a nível assim De rádio Nível assim De já pra Gravou? Gravamos o CD Fundo Quintal Foi feito num estúdio Mas ela ainda não está assim A nível de De mídia Porque hoje está muito moderno Está muito top as coisas E a gente entende Que o nosso trabalho É bem feito É bem feito Mas a gente ainda não tem condições De colocar ele no mercado Para competir com Com grandes artistas Tem que ser bem feito Mas a gente tem Algumas músicas gravadas Tem muita música feita E a gente tem capacidade também De fazer música Para outros artistas também E só pode fazer Para ser parceira Quem quiser A gente entrega a música Prontinha para o artista Não é rapaz? É Escolhe o tema A gente faz a música Maravilha Isso aí Fala o telefone de vocês Fala o telefone de vocês Vamos Para entrar em contato Vamos dizer Se falar com No caso Comigo Com o Willian A gente vai passar O nosso particular Porque as vezes A pessoa quer falar Sobre alguma coisa Sobre alguma música O meu telefone É o 996333591 E tem o WhatsApp Tem tudo A pessoa pode entrar em contato Para saber O WhatsApp O WhatsApp é esse aí 996333591 O governador é vivo Isso aí Maravilha O meu também Vai falar Vai falar Opa Eu vou falar Que coisa Se o pessoal quiser conversar Saber um pouco mais Da dupla Tem o Santoro Passou o WhatsApp dele O meu é o 997891361 Então o pessoal É Santoro ou Santoro? Santoro Santoro Isso E tem também O do José Pacelli Nosso amigo Nosso empresário E fechar a show É com ele Eu vou passar o número dele aqui É 991319888 Então quem gostou Vamos mostrar aqui Os vídeos Ah Vamos lá E com nós É seguido Com nós Não tem Vamos dizer assim A gente está pronto Para fazer Eventos de pequeno Grande, forte E vamos dizer Festa particular Lugares menores Eu fazia muita festa particular Bom Agora tá Fui cortado Então essas festas Esses dias Em São José dos Campos A gente fez uma festa Eu fui cortado Fizendo Não falei mais festa Fomos contratados Para fazer uma festa E cantamos dentro Da sala da casa Verdade Mas foi uma coisa assim Que a gente Nunca tinha Aniversário Aniversário Procura vocês Marquinhos Vai lavar aí Mais uma ou duas Olha lá Mais duas Não Estou querendo fazer jabá Para a Ípica Paraíso Mas já fazendo Vem cá Vem cá Fica só Não querendo fazer jabá Para a Ípica Paraíso Mas já fazendo Ricardo, Maria Dupla boa Para vocês levarem aí Viu Galera vai gostar A Ípica Vai gostar Viu Para a Ípica Paraíso O Lá está faltando O que? O Neide Oi Está faltando Por que no Pelinaí Paraíso? Está faltando Um chapéu Ah Um chapéu Vai ser Um chapéu Inteligente Pega a música Para eles Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma música Que a gente está Divulgando ela Nossa Estamos divulgando ela Bastante Está sendo muito aceita Que é aquele negócio assim A gente pegou três coisas Que o homem mais gosta Que é cerveja gelada Dinheiro no bolso E muita mulher Verdade Isso aí todo homem gosta E é pelado Isso é Se ele é pelado E ainda Aí a gente fez essa música Que se chama É isso que nós queremos Quer dizer que não tem dinheiro Tem que estar Tem que estar Com dinheiro Com dinheiro Com roupas Com roupas Com roupas Tem eu Ele gosta Eu não sei não Marca da minha frente Para você ver Vamos lá Santoro 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 e William Santoro e William Vamos lá Deixa eu chegar aí Vamos fazer o refrão O pessoal que está em casa Já aprendeu essa música E ela é muito legal Então vamos unir As três coisas Que o homem mais gosta É cerveja gelada Dinheiro no bolso E muita mulher É cerveja gelada Dinheiro no bolso E muita mulher É isso que nós quer Nós não quer trabalhar Nós só quer gastar Nós só quer chapar Nós só quer beijar Nós só quer gastar Nós só quer gastar Nós só quer beijar Nós só quer beijar Pra cuidar Seguir Pra poder trabalhar Nós dorme de dia Pra de noite voar Nós vai pro forró Vai proeira subir Nós só quer cantar Nós só quer dançar Nós só quer divertir É cerveja gelada É cerveja gelada Dinheiro no bolso E muita mulher É cerveja gelada Dinheiro no bolso E muita mulher É isso que nós quer Nós não quer trabalhar Nós só quer gastar Nós só quer chapar Nós só quer beijar É cerveja gelada Não quer se não me pensar Muito bem Eu vou pro proibir Não quero me casar Nós só quer cantar E azar as mulher Que com uma cerveja Manda certamente É isso que nós quer É cerveja gelada Dinheiro no bolso E muita mulher É cerveja gelada Dinheiro no bolso E muita mulher É isso que nós quer Nós não quer trabalhar, nós só quer gastar, nós só quer chafar, nós só quer beijar Final de semana, nós vamos viajar, ganar no poder Fazer um pouco dançar, depois do bailão Nós desce do culteiro, pra tomar cerveja, tomar mulher, que tomar o dinheiro É cerveja levada, dinheiro no bolso e muita mulher É cerveja levada, dinheiro no bolso e muita mulher É isso que nós é, nós não quer trabalhar, nós só quer gastar, nós só quer chafar, nós só quer beijar Ah, Santoro, Ilha, nocheira da música, hein? Muito bom E o pessoal aí em casa, tá gostando demais que a nossa audiência subiu nesse sabadão E fazendo um especial com vocês, né? O pessoal gostou muito, que vocês cantaram vários estilos Agradaram, cantaram a música de vocês Muito obrigado, agora o seu agradecimento, Santoro Rapaz, eu quero agradecer Para falar o Pico Zé Primeiro a você pela oportunidade de estar no seu programa A primeira E agradecendo muito a você por ter dado essa abertura pra gente Pra gente chegasse aqui e mostrar um pouco do nosso trabalho De coração, muito obrigado mesmo A vida é assim, a vida é feita de pessoas E as pessoas vão caindo na nossa vida E vão dando aquela força pra gente Então a gente agradece a todo mundo Quero agradecer a Deus por ter nos dado o dom E a vocês por ter dado a oportunidade pra gente estar vivo E a semana que vem no programa donizetecoste.com.br E vocês vão estar lá 24 horas À disposição do pessoal que a gente viu aqui Obrigado, a gente agradece É agora o seu É a carreira, o Hugo Ô rapaz Conheceu, vou fazer um som com ele, não é, Santoro? Fazer um som maior com ele, não é? Isso, até a boquinha E outra coisa, a gente quer se colocar também É a situação que vocês vão precisar da gente Pra alguma coisa, qualquer coisa Maravilha Se quiser contar com a nossa Vamos contar com vocês da caravana O programa do Zé de Costa 12, 9, 1, 9, 1, 16, 4, 5, 31 Beleza Bom, a nossa gente da caravana Agora vocês agradeceram Eu falei Agradecer a você, do Zé de Costa Como o Santoro já disse Agradecer a Érica também Obrigado, viu, Érica? Érica? É, Érica? Tem dois nomes, hein? É a minha filha da Ica Ah, tem dois nomes É Mandar um abraço, né Também pra Andresa Que passou o nosso contato pra Ica, né? Andresa Isso Pra Passeio Pra Passeio também Isso aí Mandar um abraço pra todo mundo Que curte o nosso som Pra galera que tá conhecendo a gente Espero que vocês tenham gostado Gostou muito, viu? Tá bom? Um abraço pra todos aí Que acompanhem o seu programa Que A gente A gente tá muito feliz de estar aqui Maravilha E vamos voltar E vocês voltam no Estúdio Granato Com o cenário novo Maravilhoso Aí vocês vão ver Aí vai dar pra dançar, hein? Opa! Lá dá pra sortar Lá dá pra sortar mais Tá tudo É mais solto Beleza Beleza Obrigado E muito obrigado, minha parte Até sábado que vem Se Deus quiser Mas ele quer Com o programa Todo o Zé de Porto Tenha todo um ótimo domingo Um ótimo sábado E amanhã é domingo Você tem que parar Eu vim pra te ajudar Eu tô no ouvido E já saio pelo outro Na maior simpatia Foi chapando São do anjo E pinga bem E pinga vai Pegaram afinidade Cada vez Bebendo mais Acabaram com a garrafa De cachaça E o outro E o outro E o outro Cortaram o telefone E deram Apesar de poderem Deu voltar Ele chegou No céu Dando trabalho Pra Deus E escondeu Embaixo das asas Uma garrafa De janel Chegou no céu Dando trabalho Pra Deus Dizendo Era gente boa Mas não tem conceito Não Oi meu nome Se concorda Foi pente Pra Deus Que o milhado Seu Ele me mandou O anjo Olha o que Aconteceu E ele te encontrou Deixando a cara Lá no brás Sempre do seu lado Começou se orientar Você é de um bem Você é de um bar E você tem que parar Eu vim pra te ajudar Eu tô com medo E já saio Pelo outro Na maior simpatia Puxa a ponta Do anjo E pinga bem E pinga mais Pegaram afinidade Cada vez eu tento mais Acabaram com a garrafa De cachaça em um minuto Trocaram o telefone Fizeram uma avisada E progrediu Voltar Ele chegou No céu Dando trabalho Pra Deus E escondeu Embaixo das asas Uma garrafa De janel Chegou no céu Dando trabalho Pra Deus Dizendo Ela é gente boa Mas não tem Concentro Não Ele chegou No céu Dando trabalho A nova sensação Da música Jovem sertaneja Júlio 10 Contrate o show De Júlio 10 12 99243 6393 Facebook Facebook www.facebook.com Barra Sertanejo Júlio 10 A nova onda Do sertanejo Jovem Júlio 10 Adão Bijuterias Adão Bijuterias Acesse Acesse o que você encontra Aqui E você pode revender Nossas peças Vendemos atacado E varejo Venha nos visitar Temos várias lojas No Brás Esperando por você Adão Bijuterias Paixão Feminina Você quer cuidar Da sua saúde Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado Municipal de Itaubaté Box A19 Lá você encontra Chia Linhaça Aveia Mel e própolis Geleia real Suplementos Para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer Uma visita E conhecer A variedade De produtos Para sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado Municipal De Itaubaté Box A19 Esperamos você Com a experiência De mais de uma década No mercado De blindagem De veículos A MK Blindados É líder Porque oferece Segurança E qualidade Com material De primeira linha Homologado No Brasil E exterior A MK Blindados Proporciona A seus clientes Garantia E tranquilidade Profissionais Especializados A sua disposição Preservando A originalidade De seu veículo E se preocupando Com o acabamento Interno e externo A MK Blindados Oferece ainda Serviço de manutenção Em blindagens E tratamento Exclusivo Pense na sua segurança Trávio ou Antônio Comércio de couro Ladeira Taubaté Na palma da mão 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 Amém. Na Palma da Mão está chegando. Agora eu tenho o prazer de apresentar aqui o Nisargam. Nisargam, bem-vindo ao programa Na Palma da Mão. Obrigado, Gabino. A gente vai falar aqui agora sobre o Didigeridu. É um dos instrumentos mais antigos que a humanidade talvez possa ter produzido. Será que é um dos mais antigos mesmo? É, provavelmente é o mais antigo, porque encontraram em cavernas na Austrália, norte da Austrália, pinturas de 40 mil anos com o Didigeridu pintado. Então, com esse dado, se concluiu.